Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua companhia. Deus tem um milagre para fazer na sua vida, isso é certo. Deus tem esperança para a sua vida. Deus tem o melhor dessa terra para você. Mas sabe que tem coisas que te impedem de receber tudo isso? Sabia que tem coisas que te privam do melhor dessa vida? E eu quero falar sobre isso e ajudar você a eliminar da sua vida ações, gestos, palavras que te atrapalham. Que fazem você ficar parado, amarrado, estacionado, sem sair do lugar, patinando na vida. Mas antes eu quero orar com você. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Diante de Ti eu quero apresentar esse dia e as vidas que me ouvem nesse dia. Há pessoas aqui, ó Deus, que precisam urgentemente de um socorro do céu. Há outras pessoas, ó Pai, que pediram uma palavra a Ti. Pessoas que estão em busca de uma resposta. Há pessoas que precisam tomar decisões. Há outras que precisam de um milagre hoje. Há muitas pessoas, com muitas causas, muitas situações, ó Deus, que eu creio firmemente que o Senhor pode solucionar hoje. Através da sua palavra. Através do seu poder. O Senhor pode transformar vidas. Por isso eu apresento cada uma dessas pessoas. Olha para estes nomes que estão aqui nos comentários, Deus maravilhoso. E atenda essas pessoas agora. Que o Senhor estenda a Tua mão. E ajude aqueles que estão caídos, caídas, a se levantarem. Que o Senhor ajude aqueles que estão fracos, a recuperarem a força, o vigor, o ânimo, a fé e a esperança. Meu Deus, abençoa cada uma dessas vidas, pois elas precisam e recorrem a Ti. Senhor, eu peço, fale poderosamente conosco a partir da Tua santa e bendita palavra. Que o Senhor possa nos instruir, nos dar direção, nos ajudar a ter uma vida melhor. Senhor, eu peço, fale comigo. Fale com cada pessoa que agora está pronta a ouvir a Tua mensagem. A receber a orientação do céu para viver o melhor nessa terra. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã. Eu estou percebendo que são muitas as pessoas que estão deixando de receber os nossos vídeos. E uma das razões é porque algumas pessoas esqueceram de ativar o sininho. Ou então, elas ativaram, mas o próprio YouTube talvez desativou. Então, eu queria pedir para você checar aí se você ativou o seu sininho e escolheu receber todas as notificações. Por favor, faça isso. Se você está chegando agora e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Clica aí no botão inscrever-se e dá o seu gostei. Se você tem um pedido de oração, eu quero ser o seu parceiro de oração, mas escreva aqui nos comentários qual é o seu pedido. Tá bom? Que o Senhor te abençoe. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 14. Está lá no finalzinho da Bíblia. Tiago 4, 14 diz assim, Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Aqui está um texto que eu gosto muito de refletir na Bíblia Sagrada. Porque esse texto, ele nos ajuda a olhar para a morte e aprender a viver a vida de forma maiúscula. É mais ou menos como aquele outro texto de Eclesiastes que diz, É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Eclesiastes 7, 2 Muitos de nós, às vezes, vivemos uma vida ruim porque imaginamos que a morte não existe, que ela nunca vai chegar. E não cogitando a possibilidade da morte, vivemos displicentemente a vida. Aqui eu também me lembro de um texto do pastor Ricardo Gondim. E eu quero, inclusive, repartir com vocês esse texto, que fala também acerca da vida, ou uma parte desse texto, que fala a respeito da vida, de como nós devemos aproveitar bem a vida. Fala sobre o menino que está com a bacia de jabuticabas. Já ouviu esse texto? É um texto que tem por título Tempo que Foge. Veja o que diz o pastor Ricardo Gondim. Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras, ele chupou displicente. Mas percebendo que faltam poucas, roi o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Não tolero gabolices. Não tolero gabolices. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para projetos megalomaníacos. Não participarei de conferências que estabelecem prazos fixos para reverter a miséria do mundo. Não vou mais a workshops onde se ensina como converter milhões usando uma fórmula de poucos pontos. Não quero que me convidem para eventos de um fim de semana com a proposta de abalar o milênio. Já não tenho tempo para reuniões intermináveis, para discutir estatutos, normas, procedimentos parlamentares e regimentos internos. Não gosto de assembleias ordinárias em que as organizações procuram se proteger. O texto segue falando mais um monte de coisas que nos fazem gastar a nossa vida de forma displicente como aquele menino que chupava as primeiras jabuticabas. Então, é preciso olhar para o texto da carta de Tiago 4, 14, prestando atenção em alguns detalhes. Quando ele diz, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, ele nos leva a refletir que o amanhã não nos pertence. Por isso, nós precisamos viver com bastante garra, com bastante proveito, o hoje. Fazer aquilo que temos que fazer hoje. Porque nós não sabemos o que acontecerá amanhã. A vida é passageira. Seja você quem for. Olha, por exemplo, para a vida de João Batista. Um gigante do Novo Testamento. Um grande homem de Deus. Morreu com 30 anos. Viver é um milagre. Viver é um milagre. Se nós observarmos a fragilidade da nossa vida, às vezes a gente sai para uma viagem, cheio de alegria, pensando o que a gente vai fazer quando chegar ao nosso destino. Mas se a gente observar a forma como algumas pessoas estão dirigindo nas autoestradas, quantas e quantas pessoas estão arriscando suas vidas e arriscando a vida dos outros, dirigindo de uma forma completamente imprudente. E às vezes, num piscar de olhos, um acidente leva embora a nossa vida ou a vida de quem amamos. E então, a vida simplesmente se dissipa como uma neblina. Então, diante disso, eu não quero que você fique aí toda triste. Todo triste. Não! Eu quero que você se alegre para viver o hoje, sabendo que o amanhã é uma incerteza, sabendo que a vida é frágil, sabendo que nós precisamos viver com forma intensa o dia de hoje. Então, pare de deixar as melhores coisas sempre para depois. Viva hoje! Faça os seus planos hoje! Procure realizá-los hoje! Se você quer, de repente, dizer algo importante para alguém, não fique ensaiando muito, não! Fale do seu jeito, da sua forma. Hoje! Agora! Viva os momentos que a vida lhe oferece! Agora, tem alguns detalhes que você precisa prestar atenção. Especialmente porque a vida é feita de detalhes. Muitas pessoas estão vivendo hoje de forma errada. Sabia? Tem muita gente que hoje vai ter um dia pesado, difícil. E qual é a razão? Contas e mais contas. Dívidas! Por quê? Porque, às vezes, para satisfazer os olhos, comprometeu os anos. Tem gente que quer ter as coisas muito depressa e, em nome disso, acaba se atolando em tantas dívidas que, daí, você, às vezes, realiza um desejo que te dá prazer por alguns dias ou, no máximo, alguns meses. E, em nome disso, às vezes, você compromete um ano ou dois ou três. Mas, às vezes, é claro que você sabe do que eu estou falando. Quantas e quantas pessoas estão hoje irritadas, aborrecidas, por conta de dívidas, que não precisavam ter se soubessem esperar. Meus irmãos, eu sei o que é viver azedo, irritado, por conta de dívidas. Então, hoje, eu penso duas vezes antes de me enfiar nelas. Muitas vezes, muitas vezes, em nome de um prazer que dura um dia ou dois, a gente compromete meses. Pare com isso. Peça a Deus equilíbrio e domínio próprio, para que você possa viver os momentos que a vida lhe oferece. Observe que muitas coisas boas da vida não te custam nada. Um abraço, um eu te amo, um olhar nos olhos, o rir de uma boa piada. Mas, quando a gente está cheio de compromissos, cheios de dívidas, a gente não consegue viver isso. A gente deixa passar todos esses momentos preocupados com o que vai acontecer no dia seguinte. Agora, aqui está a melhor de todas as dicas, para que você viva de forma maiúscula e para que você viva feliz, para que você tenha uma vida melhor se você ainda não tem. Eu quero recomendar para você. Jesus. Jesus. Sim, Jesus. Você tem Jesus? Você já nasceu de novo da água e do Espírito? Você já experimentou se encher do Espírito Santo? Você já teve uma experiência de ter um profundo encontro com Deus, de tal forma que todas as coisas na sua vida se tornaram secundárias? Sim, porque há um monte de gente correndo atrás de um monte de coisa e desperdiçando a sua vida para alcançar algo que não vai preencher a sua vida. Talvez alguém diga nesse momento, eu tenho Jesus, eu conheço desde criança, a minha mãe falava dele, a minha avó falava dele, eu sim, eu faço minhas orações. Mas deixa eu te perguntar, você sente a presença dele quando acorda? Você sente a companhia dele ao longo do dia? Você ouve a voz do Espírito Santo, você tem a paz que ele nos ofereceu. Quando ele disse, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E a minha paz não é essa do mundo que depende das circunstâncias, dos bons resultados, do sucesso, do glamour. Não, a minha paz é uma paz que excede todo o entendimento humano. Ela te acompanha até mesmo nos momentos de dor, de perda, nos momentos de luto, nos momentos de fracasso. Essa paz estará com você. Você, te ajudando a começar de novo, a erguer a cabeça e seguir em frente. Você quer essa paz? Você quer que o seu coração seja cheio da presença desse Jesus? Não deixe para amanhã, porque a nossa vida é como uma neblina que aparece e por um pouco de tempo, depois se dissipa. O que faz a nossa vida melhor e maior é ter Jesus, ter uma aliança com Ele e viver de acordo com a palavra dEle. Para isso, eu quero orar com você agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu te apresento agora cada pessoa que me ouve. E eu peço, Senhor, que a Tua presença transforme o dia de cada uma delas. Que cada pessoa, ao receber, ao ouvir esta oração, possa sentir a presença maravilhosa do Espírito Santo envolvendo-a, acolhendo-a, acolhendo-a, que cada pessoa possa se sentir amparada pelos braços de Jesus, pelo acolhimento desse Jesus. Que as pessoas que estão sentindo tristeza, angústia, solidão, possam ver esses sentimentos desaparecer à medida que a luz de Jesus começa a brilhar sobre elas. Que cada pessoa que me ouve agora, possa colocar a sua vida no altar de Deus, possa ter Jesus como seu mestre, Senhor, Salvador. Meu Deus, abrace essas pessoas, acolha as suas dores, os seus traumas e cure-as, Senhor. Estenda a Tua mão para curar, sarar, libertar. Que cada pessoa receba o seu milagre hoje. Que cada pessoa sinta-se fortalecida pela presença do Senhor Jesus. Senhor, abençoa os meus irmãos. Abra portas em suas vidas. Dê a essas pessoas oportunidade de avançar, de crescer, de prosperar. Dê a elas a oportunidade de glorificar o Teu nome no Seu viver, no Seu caminhar. Assim eu oro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Eu espero que você hoje tenha o melhor dia da sua vida. Que Deus possa fazer milagres na sua vida hoje e assim Ele seja glorificado no Teu testemunho. Amém. Por favor, se você tiver tempo, clica nesse vídeo para você assistir que Ele também pode edificar a sua vida, a sua fé.